E a minha alma fechada, se pudesse mostrar, e o que eu sofro calado, se pudesse mostrar, toda a gente veria, quanto sou desgraçado, quando finjo a doceria, e soluço a cantar. Deus me perdoou, se é crime ou pecado, mas eu sou assim, e fugindo ao fado, fugia de mim, cantando do perrado, e nada me dói, se é depois um bocado, ter amor ao fado, Deus me perdoou. Quando canto, me sento, no que a vida é de mal, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá, Chego a querer, na verdade, e a sonhar, sonho imenso, que tudo é felicidade, e miseria na alma. Deus me perdoou, se é crime ou pecado, mas eu sou assim, e fugindo ao fado, fugia de mim, cantando do perrado, e nada me dói, se é coisa um pecado, ter amor ao fado, que Deus me perdoou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL